Enquanto acaba o seu lenço A lembrança abriu caminhos Recorri toda minha vida Desde o primeiro tordilho A ensinamentos balida Enquanto acaba seu lenço Lembrei que se esteve o trote Antes de se galopear E na calma em que dizia Sereno a me ensinar Enquanto acaba o seu lenço Me entendi tudo o que falo Os versos que às vezes faço O amor pelos cavalos O prazer inconsequente De colocar um pealo Enquanto acaba seu lenço Me entendi tudo o que falo Enquanto atava seu lenço Dei um nó Só que me ensinava Libertário maragato E era a mesma cor do lenço Que no meu pescou seu ato Enquanto atava seu lenço Para a última jornada Só fui silêncio E mais nada E assim lhe dei até logo E pro céu pegou a estrada E assim lhe deu E assim lhe deu Enquanto acaba seu lenço Me entendi tudo o que falo Enquanto acaba seu lenço Me entendi tudo o que falo Enquanto atava seu lenço Enquanto atava seu lenço Dei um nó Que me ensinaste Libertário maragato E era a mesma cor do lenço Que no meu pescou seu ato Enquanto atava seu lenço Para a última jornada Só fui silêncio E mais nada E assim lhe dei até logo E pro céu pegou a estrada E assim lhe deu E assim lhe deu Que no meu pescou seu as Vemei 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 Vem Da minha terra vem o mate, sacrosanto chimarrão A vilinha hospitaleira do lendário pé no chão Tem um rio que aqui volteia, batizado de guarita Suas matas e cascatas de beleza infinita Terço, defa, mate, chão vermelho, guaravi Ouro verde missioneiro, herança de caiari Palmeira, Palmeira, do bom mar de chimarrão Palmeira, Palmeira Teu ser faz, brotam poemas no carijo da canção Teu ser faz, brotam poemas no carijo da canção Erva boa na Palmeira, que acalenta o mateador No Rio Grande é bandeira, é rima de pajador E aí E aí E aí E aí As peleias de outras eras Hoje é prosa de galpão Maragatos e chimangos Com a cuia de mão em mão Vou repassando a história Mirando ao longe os ervais Em harmonia nas coxilhas O louro de galpão, o louro de galpão, os ervais No combate Chimarrão, Palmeira, Palmeira Deu ser país, brotam poemas No carijo da canção Deu ser país, brotam poemas No carijo da canção Muito obrigada, gente! Valeu! Valeu, valeu! Boinita que é mais bonita, curte da chuva e mormaço Parece até que as melenas branqueiam no mesmo passo És abrigo e testemunha do sor que a vida cria Guardiã de cada segredo que o velho amigo confia Boinita que é em cada gomo lembra nuances de azude Geografia encostilhada, feito calos do índio rude Ou da tropilha na forma contra as tábuas da mangueira Caminho que se termina junto às rugas estradeira Boinita só te carrega Quem pode mostrar a cara Verdade que abesconde Um pouco a gente repara Identidade e bandeira Bem da cor do nosso agrado A transparência da boina igual a um chapéu tapeado E aí Amém. Boinita que apaga os lumes pra cesta do meio-dia Tela redonda pros sonhos que o teu avesso me guia Entre as senhas de carinho ou de um olhar disfarçado Contigo eu nunca perdi um beijo de amor roubado Boinita, tu me perdoa, cantei primeiro o chapéu Quando pensei dentro dele que estava perto do céu Tu sempre me fez gostado em todo e qualquer momento E nunca saiu voando num galope contra o vento Boinita só te carrega quem pode mostrar a cara Verdade que a me esconde ou pouca gente repara Identidade e bandeira vem da cor do nosso agrado A transparência da boina igual a um chapéu tapeado Boinita só te carrega quem pode mostrar a cara Verdade que a me esconde ou pouca gente repara Identidade e bandeira vem da cor do nosso agrado A transparência da boina igual a um chapéu tapeado A transparência da boina igual a um chapéu tapeado A transparência da boina igual a um chapéu tapeado A transparência da boina igual a um chapéu tapeado A vida me mostrou muitos caminhos Flores e espinhos em cada encruzilhada Pela estrada descobri que a humildade É faculdade dentro da alma enraizada Flores e espinhos em cada encruzilhada Sempre busquei me espelhar na verdade Prioridade que nunca abri mão Sem ambição em querer a plata alheia Desse minha teia com lucidez e paixão Aprendi a crer numa força suprema Sem esquemas com os quais não comundo Se bem que no fundo com razões diferenciadas São aliadas na missão de espalhar A fé pelo mundo Eu não vim pra esta terra pra ser melhor que ninguém Apenas sigo meus passos na intenção de ir mais além Superando meus limites Enfrentando meus medos Escancarando minha alma pra desvendar Seus segredos Vi homens seduzidos por vintens Dizendo amém num silêncio profano Cobrindo com panos intenções de momento Depois não ter tempo pra desfazer o engano Não acreditem em sorrisos medidos Singidos com arrombos de confiança Prosa mancha que pela noite sesgueira Pra sorrateira abordar os sonhos E esperança Talvez esteja num ciclo errado Desambientado entre o santo e o amor Creio no amor sem sombras e artifícios E em princípios que perderam seu valor Eu não vim pra esta terra pra ser melhor que ninguém Apenas sigo meus passos na intenção de ir mais além Superando meus limites Enfrentando meus medos Escancarando minha alma pra desvendar Seus segredos Eu não vim pra esta terra pra ser melhor que ninguém Apenas sigo meus passos na intenção de ir mais além Superando meus limites Enfrentando meus medos Escancarando minha alma pra desvendar Seu segredo Muito obrigada Campo Largo das Lembranças beneath Noites longas Fresno ao mesmo A vida não sabe andar Sem sonhos, sem poesia Um rosto chega de manso A alma navega solta Olhar de promessas tantas Não dizendo quase nada Minha guitarra noiteira Gesta secretos, mistérios Transmuta sons e poemas Pra chegar na casa dela Feiticeira de olhos verdes Olhos verdes sonhadores Plenos de luna e de sols Verdes de céu e de mar Em um dos longes que andei Metade sonho e silêncio Guitarra de noite adentro Recuerdos de Andaluzia Uma canção estradeira Pra acordar a madrugada Magia de noites claras Pra cantar esta guria Feiticeira de olhos verdes Verdes de céu e de mar Solidão não tem guarida Cansei de contar estrelas Resplandece noite escura Esse olhar que vem de longe Pra compor esta canção Guardei sonhos, vida fora O amor veste poesia Pra chegar na casa dela Minha guitarra noiteira Gesta secretos, mistérios Transmuta sons e poemas Pra chegar na casa dela Feiticeira de olhos verdes Olhos verdes sonhadores Eres vie samba Plenos de luna e de sols Verdes de céu e de mar Feitienceira de luz